Olá, meus amigos do Facebook e do YouTube. Tudo bem com vocês? É o Marcos Paulo falando, diretamente aqui de Brasília. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo de eu cantando. E eu quero dizer a vocês aqui que hoje é dia 2 de agosto. O clima está bom. E eu tenho uma novidade para vocês. Uma novidade a contar. Uma novidade a contar. Houve uns meses atrás que eu postei no Facebook que eu faria uma quarta nova música para juntar com mais três. E depois de juntadas as três, montar um repertório e preparar para ser colocado no meu primeiro CD. que será lançado ainda esse ano, se Deus quiser. Certo? Então, eu fiz uma postagem e eu perguntei que título vocês dariam à quarta nova música. E eu pedi que vocês deixassem nos comentários. Beleza? Então, foram vários títulos, né? O último título que apareceu o último comentário na verdade que eu recebi foi de um amigo nosso inclusive eu gostaria de agradecer a ele estou falando do Charles Santos que faz parte do Quarteto Luz ele me deu esse título para a nova música chamado Sinais dentre esses títulos que vocês colocaram eu escolhi para fazer parte desta música muito bem e eu demorei a fazer porque estava muita correria muita coisa para fazer faculdade, essas coisas mas isso não é um detalhe isso não vai entrar em detalhes muito bem na quinta-feira da semana passada eu fiz ela eu espero que vocês gostem da música e que seja para a honra e glória de Deus e antes de qualquer coisa gostaria de de dedicar essa música primeiramente a Deus e depois àqueles amigos que eu tenho no no meu Facebook né? e eu espero que esses amigos gostem né? lembrando que eu não estou aqui para aparecer mas sim para é exaltar o nome de Deus então espero que vocês gostem e vamos lá vamos ao que interessa vamos ao que interessa Veja o mundo como está, pare um pouco pra pensar Olhe bem ao seu redor, em cada esquina e cada lar Muitas coisas estão acontecendo Afim de podermos aletar Famílias destruídas, jovens nas drogas Há muita violência em cada canto da cidade Tudo isso nos faz lembrar Que um dia Jesus Cristo voltará Destempestades, fortes terremotos Relógios furacões, imensas enchentes São catástrofes que estão anunciando São os passos de um Deus que se aproximam Amigo, quero te dizer As profecias estão a se cumprir Por isso, não perca muito tempo É hora de você se preparar Os sinais estão se cumprir A batalha entre o bem e o mal Não é hora de brincar O pecado, é tempo de você se preparar Jesus Cristo, é tempo de você se preparar Jesus Cristo, é tempo de você se preparar E falar do seu amor Jesus Cristo, é tempo de você se preparar Aqueles que não conhecem Nós temos a mensagem Jesus Cristo, é tempo de você se preparar Fazendo É tempo de você Se preparar É tempo de você É tempo de você Jesus Cristo irá voltar Com poder e grande glória Pra buscar os seus amados Que estão a esperar Cristo deu-nos a missão De pregar o evangelho E falar do seu amor Aqueles que não conhecem Nós temos a mensagem 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 Nós temos a mensagem